E uma ocorrência movimentou a Delegacia de Defesa da Mulher na cidade de Limeira nesta quarta-feira, 1º de novembro. Policiais civis da DDM, com apoio de guardas civis municipais, foram até uma residência no bairro Ernesto Quil, onde havia uma denúncia de armamento pelo local. Mas o que os guardas e os policiais civis encontraram lá foi uma situação muito mais preocupante, uma vez que três adolescentes e uma maior de idade estavam em cárcere privado. A gente vai conversar com o GCM Maciel. Maciel, a situação lá foi bastante complicada. O que vocês viram e trouxeram aqui para a DDM? Neste apoio, a gente foi cumprir esse mandato de busca e impreensão e também de armas, onde, chegando no local, não constatamos, não localizamos o indivíduo. E, em averiguação, constatamos três adolescentes presos em um quarto, onde o quarto estaria trancado pelo lado externo. Sendo necessário a gente abrir a janela, dialogar com as mesmas e estourar a porta aí para conseguir tirar a mesma do quarto. O conselho tutelar foi acionado e a ocorrência trazida para a DDM? É, um local de risco, né, e devido a ser adolescente, a gente sonhou o conselho tutelar no local, que verificou a situação também, e a gente trouxe aí as partes, todos aqui para a delegacia da mulher. Nós conversamos também a respeito dessa ocorrência com a delegada da DDM, a doutora Nilce Segala, que passou detalhes dessa situação, esta ocorrência nesta quarta-feira na cidade de Limeira. Os meus meninos, juntamente com a guarda, eles estavam em busca de uma arma, pois uma mulher havia sido agredida, segundo ela, e que esse homem fez uso dessa arma. Ao chegar no local, depararam com essas três meninas, dentro de um quarto de shorts, numa situação lamentável, e o cadeado estava para fora. Eles arrombaram, conseguiram, por isso que encontraram as três meninas, e uma maior, que estava chegando, as trouxeram para cá, estou ouvindo e encaminhando as três meninas ao conselho. Conversei com a maioria dos pais, ninguém sabia onde estavam essas crianças, esses adolescentes. Nós notificamos os pais, eles estão sendo encaminhados ao conselho e para as demais providências de prazo. Doutora, a polícia agora prossegue as investigações para tentar chegar até o proprietário, o responsável desse imóvel, onde, nesse cômodo, essas garotas estavam em cárcere privada. Sim, e mais estranho e terrível, que uma das menores chegou mais tarde que as outras. Inclusive, esta menina ficou tomando bebidas alcoólicas. E nós estamos entrando no ECA, tomando providência nesse sentido, porque não pode vender bebida para menores de idade. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.